Eu queria estar apresentando aí meu colega Tiago, que vai estar falando sobre a questão da inovação aberta, reduzindo custos, aumentando receitas, enfim, remodelando negócios. Seja bem-vindo, Tiago, a essa sala que já está impregnada de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Boa tarde. Olá, Fábio. Boa tarde. Me escuta bem? Escutamos, tranquilo. Muito bom. Obrigado mais uma vez pelo convite. Agradeço o Sebrae São Paulo, toda a equipe aí, Fábio, Alessandra. Sei que não é fácil colocar um bootcamp desse de pé com uma centena de empreendedores ávidos por conhecimento, mas vocês trabalharam bastante e eu consegui assistir algumas palestras. Estão de parabéns pelo conteúdo, pelos palestrantes. Então, vamos lá. Espero poder contribuir bastante com vocês aqui nesses próximos 50 minutos de muita troca. A palestra é um pouco sobre inovação aberta e nada melhor do que a gente fazer isso também de forma colaborativa. Então, vou deixar um tempo também para a gente trocar algumas figurinhas. Então, o Fábio vai estar me ajudando aí na moderação. Então, podem postar suas perguntas, seus comentários. Eu vou deixar meus contatos também, para a gente, enfim, em breve poder conversar pessoalmente. Mas, antes disso, eu abro todos os canais aí de redes sociais para a gente poder conversar. Tá, Jorge? Obrigado, parabéns pelo evento. E vamos começar. Show de bola. Estão vendo a apresentação, Fábio? Só me dá uma... Perfeito. Está tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Essa é a nossa agenda de hoje, nossa jornada. Vamos falar um pouquinho sobre ecossistema de inovação, principalmente no que eu estou trabalhando atualmente. O Fábio já comentou um pouco sobre a iniciativa do InovaBRAE e o papel do SEBRAE dentro desse ambiente. O cerne da nossa apresentação vai ser inovação aberta e fechada. Então, a gente vai conceituar, vamos falar um pouco sobre esse assunto, como que ele está sendo trabalhado nas empresas, seja grandes empresas, seja pequenas empresas e até mesmo startup. E aí, os dois últimos pontos aqui é a correlação aí, a conexão de startups. Últimos pontos aqui é a correlação aí, a conexão de startups, tanto com grandes empresas, quanto startups com pequenos negócios tradicionais. Então, quais são as possibilidades de se fazer inovação aberta com esses dois atores? Primeiro, eu quero deixar claro aqui que inovação aberta, uma das possibilidades de se fazer inovação aberta é com startups, com grandes empresas, mas existem diversos outros. O meu foco aqui na palestra vai ser essa conexão, tanto com grandes empresas, quanto para pequenos negócios tradicionais, sempre pensando em startups, que é o nosso grande fórum aqui. Então, várias nomenclaturas que eu vou utilizar, estou considerando que a grande massa das pessoas que estão nos assistindo agora já tem um certo entendimento sobre esse ambiente de startups. E, por último, a gente faz um bate-papo aí, então fica mais uma vez o convite para a gente interagir bastante. Então, esse é o primeiro desafio, não necessariamente vocês se conectarem comigo, mas o primeiro desafio, quando a gente fala de inovação aberta, é de estar relacionada às conexões. Então, o que eu quero provocar aqui é como vocês estão trabalhando as conexões de vocês. E muito mais importante do que isso, como estão os relacionamentos dessas conexões. Porque não basta estar conectado, precisa estar conectado de forma genuína. Então, aqui fica aberto para a gente conversar, para a gente se encontrar no LinkedIn, mas a principal provocação é como que a gente consegue aproveitar essas redes sociais, toda essa tecnologia que está à nossa disposição, para a gente alavancar os nossos negócios, ter mais conhecimento de pessoas que são expertos em alguns temas. E aí, falando um pouquinho sobre a minha apresentação, a minha missão é melhorar o nosso país através do empreendedorismo. E hoje eu faço isso de três formas. Então, eu sou analista da unidade de inovação do SEBRAE e atualmente sou uma das pessoas que representam o SEBRAE dentro do Inova Bravitar. Eu também tenho um chapéu de empreendedor, então eu sei um pouco como é que são os bastidores, as ansiedades de vocês. Então, eu tenho esse chapéu também. E o terceiro ponto que eu gosto muito e contribui para esse meu objetivo é esse give back para o ecossistema. Eu gosto muito de falar nas universidades sobre o tema empreendedorismo e inovação, as mentorias em Startup Week, de Hackathons. Então, isso é um pouquinho do que eu gosto de fazer. Minha paixão é essa, empreendedorismo e inovação, e faço isso com muito carinho. E aí, para a gente ter uma apresentação um pouco mais interativa também, vou fazer uma provocação, uma pergunta para vocês. Quem já conhece a dinâmica já pode utilizar, mas eu vou explicar. Eu queria saber de vocês, mesmo quem não sabe o que é inovação aberta, eu gostaria que vocês colocassem uma palavra o que é inovação aberta para vocês. E aí, nós temos duas possibilidades de fazer isso. Vocês podem acessar o site www.mente.com e usar o código 663217, ou aproximar a câmera do seu celular, digitar uma palavra, eu peço para vocês digitarem com acentuação, que a gente consegue agrupar todas as palavras. E ao final da apresentação, essa é uma forma de conseguir manter vocês até o final da nossa conversa, eu vou mostrar uma nuvem de palavras do que esse grupo aqui, esse fórum, concluiu que é inovação aberta. A joia, eu vou dar mais alguns segundinhos para vocês. Não vai aparecer quem está escrevendo, então fiquem tranquilos, podem colocar o que vem na cabeça, ou se você já sabe o que é, pode também usar a melhor palavra para a melhor definição. Bom, acho que foi o tempo suficiente. Vamos lá. Qual o objetivo de todo empreendedor? E a resposta está no tema dessa palestra. Todo empreendedor quer ou aumentar a receita, ou reduzir custos, aumentando a sua produtividade, e também melhorar, adaptar ou criar novos modelos de negócio. Então, esse é o objetivo dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, e trazendo a inovação aberta como uma dessas possibilidades de se alcançar esse objetivo. Tiago, inovação aberta é a solução para todos os problemas? Não é a solução para todos os problemas, mas certamente contribui para a gente conseguir chegar nesse objetivo dos empreendedores. Eu gosto de falar que, para trabalhar com inovação, você não precisa ser, muito menos ter, você precisa querer. Então, a premissa básica da inovação é você estar com afinco, mergulhado naquele tema, naquela infraestrutura, para você conseguir inovar. Não basta você ser o CEO da empresa, não basta você ter a melhor empresa ou a startup, você precisa querer. E isso é importante, essa premissa é importante, também dentro do processo de inovação aberta. Eu estava refletindo sobre alguns pontos que eu poderia comentar com vocês e provocar a vocês, principalmente sobre esse momento de crise, o que eu tenho a ver com isso, o que a minha startup tem a ver com isso. A gente considera ali o tempo, e eu fiz uma analogia aí, em hipótese nenhuma, querendo comparar as dimensões aqui, apesar das palavras serem parecidas, mas o antes da crise e o depois da crise. Então, antes da crise, e vocês que estão mergulhados nesse processo de, muitas vezes, validação ainda de uma ideia de negócio, mas vocês já estavam caminhando para uma validação de negócio, para um modelo de negócio mais definido, uma startup vive validando o seu modelo de negócio, mas vocês já começam a ter um norte bastante significativo. E depois da crise, passam as perguntas. Eu saio da afirmação e vou para validação, modelo de negócio, será que eu consegui, será que três meses atrás, reflete o que a gente está vivendo hoje e vai refletir o novo normal que todos estão comentando? O seu modelo de negócio já está considerando os novos hábitos de tendências que estão acontecendo por meio dessa pandemia que nós estamos vivendo? Então, isso são reflexões e eu participando de vários projetos de mentoria também, uma das minhas principais perguntas para os empreendedores é quando que você validou isso e quando você vai validar isso novamente? Porque as coisas mudaram e vocês, startups, precisam utilizar a plataforma de vocês como um mecanismo de mudança rápida. Não é esse um dos principais diferenciais de uma startup? Então, agora, nesse momento de crise, como que eu consigo atender, mudar, adaptar o meu modelo de negócio para poder atender o mais rápido possível essas necessidades? Porque a crise está aí. Então, assim, tem muita gente esperando, mas a gente não tem que esperar. Está posta, então a gente precisa avançar. Essa é a provocação que eu queria fazer para vocês. Mesmo vocês tendo total segurança nessa validação, sempre coloque essas interrogações em todos os momentos da vida da startup de vocês, principalmente nesse momento de crise. E aí, muita gente falando de unicórnio, né? Até recentemente, e agora surge esse termo aí do camelo, como que as startups agora precisam ter uma resistência, uma resiliência, viver muito tempo com pouca energia, né? Então, unicórnio acostumado a queimar muito recurso ali, principalmente para a prospecção de clientes e outras iniciativas para poder ganhar mercado, e vocês agora, a dificuldade de conseguir crédito, de conseguir investimento vai ser um pouco mais difícil, principalmente nesse momento, né? que ainda está muito incipiente para a gente colocar alguns pontos como verdades, mas certamente eles vão olhar pontos como a resistência da sua empresa, quão casca dura a empresa de vocês é, são, né? Para poder conseguir enfrentar uma crise como essa. E aí, já o primeiro tópico da nossa palestra aí sobre ecossistema, e essa foto representa muito bem, muita gente fala sobre o ecossistema, né? Outro ecossistema tem definições aí trazendo, fazendo analogia com o próprio, a própria biologia, né? A própria natureza, e aí, eu deixo essa analogia aqui para vocês do jogo de frescobol. O ecossistema, para mim, é um grande jogo de frescobol com vários participantes, e apesar da similaridade com o jogo de tênis, as ferramentas aí, né? Maquete, bolinha, são parecidos, mas os objetivos são completamente diferentes. E num ecossistema, a quantidade de atores ali, seja todos eles envolvendo o mercado privado, grandes empresas, pequenas, startups, instituições de ciência e tecnologia, universidades, todas essas instituições, e, quiçá, os estados também, porque a gente está falando de um ecossistema brasileiro, e isso é importante também para a gente não clusterizar tanto. Ah, o meu ecossistema no meu estado é muito bom, a gente precisa ter um ecossistema de inovação forte a nível Brasil. E aí, o ponto é, o quanto eu, como instituição, estou jogando a bolinha da melhor forma para a instituição parceira, ou com o meu parceiro, com o meu fornecedor, com o meu cliente. Isso é ecossistema. Eu tentar fazer isso da melhor forma. e o meu parceiro também da mesma forma. Como que eu consigo jogar essa bolinha sem deixar ela cair, facilitando o processo para a gente ser forte. E aí, para a gente ir falando sobre ecossistema, a gente precisa ter, acho que, dois pontos bem críticos, para a gente olhar e perceber as possibilidades de se fazer inovação aberta. Muito tem se falado do mindset, tem uma lógica também de você ter um olhar, não só uma mente, um modelo mental para aquela determinada situação, mas também um olhar crítico. E esse é o primeiro input, é como que você olha, como você enxerga as possibilidades que estão ao seu redor. E esse ponto é super importante porque ele vai ser input para o modelo mental que você está construindo, de trabalhar de forma colaborativa, de forma compartilhada. Então, além do mindset, considerem também, se a gente fosse traduzir, talvez, sei lá, look set, alguma coisa assim, vamos ter esse olhar, essa percepção, esse input para poder também criar possibilidades. Eu falei do primeiro desafio, que foi justamente a gente fazer conexão, o segundo desafio que eu apresento para vocês é uma provocação também, dentro, e o grande fórum aqui está no estado de São Paulo, quantos ecossistemas de inovação vocês conhecem no estado de São Paulo? quantos vocês poderiam conhecer? Então, o próximo desafio aqui que eu levanto para vocês é mergulhem nesses ecossistemas, visitem esses ecossistemas, e não é só o CEO da startup, não, vai com o seu funcionário, vai com o seu desenvolvedor e promovam esse tipo de conexão, porque é a partir desses relacionamentos que vocês vão descobrir possibilidades de se trabalhar em conjunto, que isso vai culminar numa inovação aberta. Então, essa fica aí a provocação, e eu aproveito esse slide aqui para falar um pouquinho do ecossistema de inovação do Inova Brabitar, no qual eu sou um dos participantes, junto com o meu colega Giovana, a gente atua aproximadamente um ano e meio, e o colega Fábio também, Fábio Zorpe do Sebrae São Paulo, que frequentemente está conosco lá, pensando em possibilidades e inovações para a gente atender esse ecossistema então, o Inova Brabitar é puxado aí, patrocinado pelo Bradesco, é um prédio próximo à Avenida Paulista, ali de 10 andares, e aproximadamente 200 startups, todas elas trabalhando em alguma das seis tecnologias emergentes, blockchain, big data, internet das coisas, API plataformas, computação imersiva, inteligência artificial, e do outro lado, nós temos lá 90 corporações que estão dentro, geralmente com as suas unidades de inovação, buscando essa aproximação com startups para poder acelerar o seu processo de transformação digital. Então, esses são os dois principais atores, além de uma quantidade de aproximadamente 12 fundos de investimento e várias instituições, entre elas, o Sebrae, que estão frequentemente entregando conteúdo, informações dentro desse ecossistema. E por que que é um ecossistema? Porque tem vários atores e eles cooperando de forma colaborativa, até o lema do Inova Bravita é colaborar para inovar, juntos eles estão conseguindo gerar essa inovação aberta, trabalhando em conjunto, desenvolvendo coisas, tecnologias novas para poder acelerar esse processo de transformação digital que todos estão vivendo. Então, esse é um dos ecossistemas que existe em São Paulo, dentre vários, eu sou aficionado por isso, eu gosto muito de conhecer, então, já tive a oportunidade de ir no ABC, conversar aí com o grande Fábio, ele fez um tour interessante com a gente para a gente conhecer entidades, já fomos em Piracicaba lá com o agronegócio, com a nossa colega Jaqueline, Parque Tecnológico de São José dos Campos, então, é tão próximo aqui da gente, até as pessoas que estão aqui em São Paulo, a gente consegue ir um dia e voltar, isso é um privilégio que muitas pessoas de outros estados não têm, então, aproveitem isso e coloquem isso no roadmap de vocês aí, e fica o convite também para vocês, para a gente tomar um café assim que todos esses problemas passarem, tá bem? e aí, a gente, essa é uma pequena introdução aí de ecossistema, a gente entra agora em inovação aberta e fechada, né, e a provocação é o quanto que eu estou aberto para isso, que essa inovação ela é bem-vinda ou não, quanto eu estou fechado para essa possibilidade, e esse slide, ele apresenta de forma bem clara, assim, sem a gente precisar entrar em muitas teorias, a fonte aqui do N é justamente a pessoa que punhou esse termo em 2003, e fica claro que a inovação aberta é quando a empresa utiliza apenas os seus recursos, sejam eles econômicos ou financeiros, para poder fazer a inovação, isso tem vários riscos e a gente vai comentar sobre eles, mas o ponto da inovação aberta é justamente essa possibilidade da gente fazer isso de forma colaborativa e de forma compartilhada, e muitos acham que isso é um risco, mas muito pelo contrário, e eu entendo que a gente quando consegue realizar isso de forma colaborativa, essa cocriação, reduz significativamente a possibilidade de implementar algo no mercado que não seja aceito, então é tanto a coutilização quanto a cocriação, até a parte de usabilidade, outras pessoas participam, e a gente começa a colocar não só a empresa, como clientes, fornecedores, competidores, dentro de alguma forma desse processo, desse framework, para poder conseguir a gente gerar a inovação mais assertiva, mais rápida, mais veloz, e por que não, às vezes, mudando até os nossos modelos de negócio, por isso, a inovação aberta ela é tão importante. E o próprio autor fala que a inovação aberta se refere a um fluxo aberto e no qual os recursos se movem facilmente na fronteira entre a empresa e o mercado. Esse é o ponto importante e que muitas vezes é negligenciado por muitas empresas, seja startups, principalmente, a gente vai ver um dado interessante, muitas empresas negligenciam essa etapa de fazer de forma colaborativa, achando que sabe fazer tudo. E esse é um ponto crucial para o sucesso de qualquer produto ou serviço ou modelo de negócio que venha a ser implementado. É a conexão com o mercado e o mercado no sentido mais amplo da palavra. Tem esse vídeo aqui também muito interessante, muitos de vocês já devem ter assistido de onde vem as boas ideias, eu deixo o link aí para vocês, não precisam assistir agora, é só para vocês salvar e não sei lá, eu queria que vocês assistissem novamente, se possível, com um mindset de realmente de onde que vem as boas ideias, como que elas se combinam e quando que acontece o ápice. E aí eu gosto dessa definição, eu consegui, justamente, foi um insight justamente desse vídeo, que a inovação e cada um tem uma definição de inovação, eu gosto dessa, muita gente me pergunta o que que eu acho, qual é a definição de inovação, então para mim é isso, ele é o ápice desse processo de investigação, de validação, de criação e de implementação. Então, é quando eu consigo reunir todos esses fatores, eu esgoto isso e isso culmina num processo de inovação, só que isso é feito de forma colaborativa e combinando uma série de fatores, inclusive o seu background. Então, tudo que você faz, quando eu falei de vocês visitarem ecossistema de inovação, não só ecossistema de inovação, quantas feiras setoriais existem aqui em São Paulo? Estou morando em São Paulo tem aproximadamente um ano e meio e já consegui participar de várias, seja de alimentação, off-plan da vida, de saúde, o que o seu negócio tem a ver com isso e de repente lá você encontra um insight tanto para a sua empresa ou você conseguir ajudar esses setores de alguma forma. Então, você se alimentar dessas informações, isso vai criando repertório para você colocando dentro da sua mochila e quando necessário você vai tirar aquela informação e isso vai culminar no processo de inovação. Eu gosto muito de um exemplo da banda metálica e para mim fica muito evidente quando que você consegue, mesmo sem perguntar para o cliente, descobrir o que ele quer. E a banda metálica de forma muito impressionante conseguiu fazer uma uma readequação do seu set list, ou seja, do seu plantel de músicas de acordo com o que as pessoas mais consumiam no Spotify. Olha que interessante, ele não precisou encaminhar o Google Docs para os clientes, os fãs, no caso, daquele país sobre quais são as preferências e estilos que eles mais gostam da banda. eles foram lá, consumiram os dados e eles conseguem customizar o show com base no que é mais ouvido pelos fãs daquele país e segundo os próprios músicos isso muda de forma significativa entre países. Então, é uma forma de você encontrar o progresso, ou seja, o que o cliente quer sem perguntar para ele, fazendo, buscando dados, existem várias fontes de dados e muitas vezes fazendo observações, vocês que estão nesse momento, as empresas também que estão nos escutando e que não são necessariamente startups, eu costumo dizer que o cliente é o consultor mais barato e mais eficaz do seu empreendimento. Ele não cobra nada, muitas vezes ele paga, é isso que ele faz, ele paga para você para consumir aquele produto, aquele serviço. se você fizer boas perguntas e se você aproveitar o relacionamento, todos os contatos que você tem com ele, certamente você vai conseguir implementar inovações. Isso também envolveu o cliente dentro do processo, muitas vezes no processo de criação de uma inovação, você está fazendo sim inovação aberta e vocês precisam utilizar mais isso se já não fazem. E aí, por que a questão aí da inovação fechada deixou de fazer tanto sentido? Por vários fatores aí, mas o que eu gosto eu vou destacar a disponibilidade de talentos, disponibilidade de recursos, a velocidade no que as coisas estão acontecendo. Então, assim, uma organização, o maior que ela seja, ela não tem todas as competências, ela não consegue absorver isso tão rápido, então é por isso que elas buscam outros parceiros, buscam outros expertos para poder resolver aquilo de forma mais rápida e muitas vezes mais barata, porque aquela startup, vocês sabem melhor do que eu sobre isso, vocês são especialistas naquele assunto, entrega de forma muito eficiente o produto que vocês se propõem, por que que muitas vezes eu preciso pensar em fazer isso dentro de casa com toda a moralidade e que muitas vezes não é o negócio da empresa, aí que está um outro problema, eu gasto muito tempo e é no sentido de gastar mesmo, tentando fazer algo que muitas vezes já está pronto ou eu consigo colaborar, mas de alguma forma eu ainda não estou aberto ou desconheço essas possibilidades de se fazer isso de forma parcerizada, então é por isso que as empresas estão cada vez mais buscando essa inovação aberta, porque querem buscar talento de alguma forma, fazer as coisas mais rápidas e conseguir gerar valor acompanhando todas as tendências de mercado, então os benefícios de se fazer uma inovação aberta, e aí vamos voltar para o tema da palestra, redução de custos, aumento de produtividade, receita e criação de modelo de negócio é porque você consegue acessar conhecimento de conta, compartilhando valor, você consegue ampliar a escala e a capacidade da sua unidade de pesquisa e desenvolvimento, então você começa a fazer isso junto, utilizar os benefícios fiscais, isso é um ponto super interessante, pouco explorado no Brasil, só para vocês terem ideia de todas as empresas que podem consumir as leis de incentivo à inovação e são elegíveis, apenas 3% fazem benefícios desse recurso, então assim, é uma possibilidade muito interessante para a gente explorar, o Sebrae tem alguns programas que podem contribuir, essa não é a pauta aqui da nossa conversa, mas eu estou aberto para a gente conversar sobre esse tema também. Então, temos também uma inovação de maior impacto, porque eu faço isso de forma colaborativa, pegando expertise de cada um, promovo um ecossistema de inovação mais robusto e sempre pensando em reduzir prazo de pesquisa e desenvolvimento, acabo preparando muito o RH para essas novas competências também. Então, esses são um dos benefícios e aí os principais desafios, né? Ah, Tiago, mas isso é fácil? Não, isso é super difícil, de alguma forma ainda está é incipiente esse assunto, Muitas grandes empresas já estão fazendo isso, muitas em um passado recente faziam até muito por buscando brand ou querendo se posicionar como uma empresa cool, mas agora elas já estão percebendo que a inovação aberta, essa aproximação com o ecossistema e fazer isso de forma compartilhada é um dos caminhos para a permanência dessa organização no mercado, mas assim, a maioria delas e eu estou falando principalmente de grandes empresas, mas a gente vai falar de pequenos também, isso reverbera também nesses pequenos negócios tradicionais, cultura de inovação fechada, então as pessoas não estão preparadas para isso, mas vocês como startups têm um papel importante em disseminar e facilitar esse processo, vocês são, eu costumo falar, evangelizadores desse processo, então usem também isso para poder disseminar essas formas de trabalho com essas grandes empresas e pequenos negócios também, que é o caso que a gente está comentando aqui, então compartilhar benefícios, riscos e recursos, então o risco ele é tanto positivo quanto negativo, se for muito bom, ok, todo mundo ganha, se for muito ruim, cada um perde um pouco, e aí eu minimizo significativamente as possibilidades de um erro muito brutal, temos aqui o gerenciamento de expectativas de rede, é difícil quando a gente fala de inovação aberta, como que eu vou alinhar essas expectativas, cada um quer puxar para o seu lado, e aí eu volto lá para a questão do fresco cada um tem que entrar com a sua competência e precisa jogar a bolinha da melhor forma para o parceiro, temos um dilema também, do que, enquanto as informações estratégicas vão ser disponibilizadas, esse é um ponto importante também, e como dividir os resultados, cooperações e o dono, aumentando o nível de confiança entre os parceiros. Tiago, toda inovação deve ser aberta em hipótese nenhuma, a gente pode fazer isso de forma colaborativa, a gente pode desenvolver isso dentro de casa e a gente pode comprar, a gente já está disponível a solução, muitos de vocês inclusive entregam isso para as grandes empresas, por que que eu vou deixar, e as pequenas também, os pequenos negócios, por que que eu vou desenvolver isso dentro da minha empresa, o que que eu vou trazer, eu vejo muitos donos de pequenos negócios desenvolvendo soluções, tentando trazer pessoas para poder construir aquilo do zero, porque eles não sabem da possibilidade que existe de se fazer inovação com outros parceiros, esse aqui é um exemplo de um evento que vai acontecer nos dias 15 a 17, que é uma forma de vocês trabalharem com outros atores e resolver problemas, e eu estou colocando esse desafio aqui porque o SEBRAE é uma das entidades que vão participar, das entidades que irão participar, teremos mentores lá, iremos trabalhar com vários desafios relacionados ao COVID, então fica o convite para vocês participarem cada vez mais desses projetos de aceleradoras, de incubadoras, de institutos de ciência e tecnologia e etc. e aí alguns aprendizados desse ponto de inovação aberta é justamente identificar essas competências, alinhar expectativas, intensificar essa rede de colaboração, buscar gerar essa sinergia entre os parceiros, é importante considerar estágio de maturidade tanto da grande quanto da pequena quanto da sua startup para os pontos se chocarem bastante e aí pensar grande, comércio pequeno e cresça rápido, esse é o lema da startup e é que na inovação aberta também. Startups e grandes empresas, esse é um outro assunto nosso, as grandes empresas estão percebendo que o tempo médio está cada vez menor, para isso elas têm que se aproximar de startups e a maioria delas enxergam as startups como uma das principais possibilidades de se fazer inovação aberta e acelerar um processo de transformação digital passando inclusive para uma mudança de modelo de negócio só que apesar de todas essas constatações de que é importante a própria quantidade de unicórnios tem uma correlação com a quantidade de grandes empresas que investiram nessas empresas mais uma vez a inovação aberta acontecendo só que os empreendedores estão frustrados com isso principalmente de startups pela dificuldade de se fazer isso e é a necessidade das startups de se aproximar com as grandes empresas está em principalmente acesso a mercado vou ler os três aqui conhecimento técnico 19% e conhecimento de negócio perceba que esses dois pontos aqui a gente está falando literalmente de inovação aberta aqui está o código dessa pesquisa quem quiser conhecer um pouquinho mais como funciona e ler na íntegra essa pesquisa tem vários insights interessantes mas é a possibilidade de vocês eu costumo falar às vezes vocês são predadores da grande para poder escalar um negócio mas não só depender da grande que é um ponto que a gente vai comentar e não só isso aquela pesquisa também fala que essa grande empresa serve para canal de vendas case para vendas futuras isso é muito utilizado acesso a ativos proprietários e fontes de receita novos conhecimentos internacionalização validação de desenvolvimento de produto porque vocês juntos conseguem finalizar todo esse processo e aí etapas de venda sempre pensar na empatia problema solução honestidade processo de compra precisa se colocar no lugar da grande empresa e da pequena também e para encerrar aqui o último slide os três últimos slides aqui já está encerrando 77% das startups estão focadas em grandes empresas e até aí não tem nenhum problema mas aí nós temos 99% de pequenos negócios tradicionais sedentos por essa transformação digital então a pergunta que eu faço para vocês é vocês estão considerando esse mercado esse universo que é gigantesco só falar de um segmento por exemplo de panificação nós temos 100 mil padarias no Brasil você consegue descobrir um problema desse setor você consegue escalar às vezes mais rápido o seu negócio do que você ficar pensando só na grande empresa porque a grande empresa você sabe que demora seis meses às vezes você sabe que demora às vezes um ano eu conheço startup que tentou conectar com grandes empresas não conseguiu e faliu porque não teve caixa para poder suportar isso então pense nessa possibilidade com mais carinho de atender também os pequenos negócios de forma massiva se envolvendo com o SEBRA envolvendo com outras entidades que representam o setor e certamente é uma das possibilidades da gente gerar negócios e fazer essa inovação aberta desenvolvendo coisas específicas para esse público a gente também pode falar com mais detalhes nos nossos canais nas nossas conexões sobre esse projeto que eu tenho um carinho especial que é justamente colocar esses dois mundos para conversar os desafios são muito parecidos com os desafios que as startups tem com as grandes então vocês precisam adequar linguagem para poder falar com pequeno negócio modelos de negócio nomenclatura para poder conversar com esse público que no final do dia ele quer gerar mais vendas colocar dinheiro no bolso é esse objetivo dos pequenos negócios de toda empresa mas essencialmente do pequeno negócio sem blá 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 pitch para startup de startup para grande empresa é uma coisa pitch de startup para pequeno negócio tem que ser outra coisa você precisa mergulhar também nesse universo para poder descobrir isso então fica aqui o convite a gente lançou recentemente um canal no mercado azul então todas todas vocês todos vocês em startups que estão participando desse bootcamp podem fazer o cadastro então o Sebrae lançou essa vitrine mercado azul nós temos uma categoria lá específica para startup podem aproximar o QR Code fazer o cadastro de vocês muito interessante é uma visibilidade a mais temos uma outra possibilidade também fechamos recentemente uma parceria com a Go GoNeal.com a gente tem um case especial para pequenos negócios então como as startups conseguem ajudar os pequenos negócios em todas essas temáticas aqui também eu convido vocês para poder fazer um cadastro das startups de vocês nessa plataforma e por último deixo o convite para vocês participarem nos maiores eventos de startup de forma colaborativa que acontece que é o Startup Day esse ano ele vai ser todo online no dia 30 de maio com várias palestras e pessoas do mais alto gabarito falando para vocês sobre vocês então deixe agendado aí esse é o Save the Date que eu aguardo todos vocês nesse grandioso evento e chegou o melhor momento Fábio desculpa alguns minutos aí que eu passei esse abro aí agora para a gente fazer os bate-papos não sei se tem algumas perguntas alguns comentários estou à disposição aí de vocês valeu show de bola Thiago nossa conteúdo assim de primeira quem não conhece o espaço do Inovabra Habitat precisa conhecer basta aí as startups do Startup SP me contratar contatarem ou pedirem para os gestores regionais me contatarem quando estiver para São Paulo que a gente faz essa exploração ainda mais com o convite aí do Thiago ao Sebrae Day que são os eventos a qual ele e a minha colega Giovana também fazem lá então não necessariamente num dia aleatório mas também para conhecer o trabalho aí do Sebrae neste ambiente nesse hub nesse ambiente de inovação e aí Thiago eu queria trazer a pergunta uma primeira pergunta já relacionada a isso que é da cadê AgriMundi é uma startup do Startup SP de Pira tem bastante capital intelectual ali na Exalc enfim em todos os ambientes ele pergunta ele não colocou o nome mas enfim como proteger a propriedade intelectual em ambientes compartilhados eu queria colocar um adendo ambientes compartilhados ali em Nova Bra e também inovação aberta relação fora é que você julga você julga que o registro da API da propriedade intelectual é suficiente esse é um ponto crucial dentro desse processo e assim eu costumo falar que toda toda essa etapa contratual ela é de suma importância e o e as considerações que vocês precisam fazer é como uma um contrato comercial qualquer como vocês estão e no caso a sua startup disponível e aptas a poder entregar a tecnologia de vocês tudo isso é conversado e não é porque vocês estão fazendo inovação aberta que vocês estão parcerizando ou que uma grande empresa ou uma ICT está contratando vocês para fazer um trabalho que vocês precisam ceder a tecnologia de vocês existem diversos modelos de negócio e isso precisa ser considerado na hora de fazer esse contrato eu costumo dizer que para startup é bom vocês venderem a tecnologia vamos supor que sei lá uma grande empresa queira investir sei lá comprar a tecnologia ela não quer fazer um modelo de apenas pagar de repente royalties ou alguma coisa do tipo por quanto vocês estão dispostos a vender a tecnologia que vocês desenvolveram sei lá por 10 mil reais por 1 milhão por 100 milhões e por que não isso está também dentro dos assuntos em pauta então precisa considerar as expectativas tanto da startup vocês estão dispostos a ceder por quanto e como e do outro lado também por isso que o alinhamento de expectativas entre todos é importante o que o outro está esperando também o que o outro quer em relação a esse a essa parceria e esse alinhamento vai ficar claro em um contrato e aí também existem vai em um dia por exemplo para preservar alguns tipos de informações eu estou fazendo um mestrado em propriedade intelectual e transferência de tecnologia a gente encontra diversos formatos e tudo isso eu acho que é a negociação de um contrato comercial o que eu acho interessante dentro de um movimento de inovação aberta é você estar com a cabeça aberta para as negociações ah eu não vou vender a minha tecnologia em potes nenhuma mas você nem ouviu o outro lado qual que é a proposta do outro lado então assim coloca os seus pontos as suas restrições e premissas na mesa e entende também quais são as premissas e interesses também das outras partes e se vocês conseguirem entrar em um em um bom senso em uma é em uma um movimento aí que todos estão ganhando que esse é o ponto por que não avançar com esses processos e colocar tudo isso dentro de um contrato o que a gente não pode muitas vezes é deixar de fazer alguns tipos de negociação apenas por medo ou receio de que ah eu vou ser roubado dessa tecnologia eles vão tomar então existem sim vários mecanismos que inibem esse tipo de 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 acontecimento né legal tiago complementando a sua resposta né você que conhece aí também o carlos da predify ele esteve ontem com a gente no slot compartilhando enfim a sua sua experiência no startup sp antes e depois também né ele foi um que fez negócios né neste ambiente e já que ele disponibilizou o contato ali na apresentação dele sugiro aí que não só as startups do startup sp desse ciclo mas todos os que nos ouvem né procurem né fala poxa né como é que foi e tal obviamente tem tem informações ali que ele não vai passar mas de uma maneira geral né complementando o que o tiago falou é partir de uma startup como ele fez né e aqui eu queria colocar o comentário do roberto ferreira né como conhecer o inovável habitat existe aí o site deles é aberto tá a proposta é exatamente esse né é como o tiago colocou inovação aberta né é um projeto aí do do bradesco a qual o sebrae está inserido você pode olhar a agenda de eventos não agora obviamente com a pandemia mas passando a agenda de eventos voltará ao normal e você faz a inscrição chega lá na recepção olha eu vim para o evento x né e por favor ali aí o sebrae day que o tiago e a gi organizem né para a gente também tomar um café junto tá aqui o otávio o tiago ele coloca uma pergunta interessante né ele tem aí no mercado B2B né especialmente propício para isso é mas que as empresas que tem em vista né ele observa aí clientes potenciais ainda não fazem corporate inventory acho que é uma pergunta legal técnica para desmistificar aí pode repetir por favor vamos lá o otávio ele fala que tem aí um produto B2B interessante mas as empresas que ele supõe né do segmento de mercado ainda não fazem corporate inventory o que como proceder nisso assim eu acho que são dois caminhos né o primeiro como eu comentei eu acho que a gente tem um papel de evangelizador nesse processo então dependendo do relacionamento que você tem com esses parceiros de empresas eu eu sempre gosto do modelo da gente tentar sensibilizar e levar esse esse time a conhecer novas possibilidades uma delas é essa assim mas da mesma forma que tem empresas que não possuem tem empresas que possuem e são várias então assim como eu consigo a gente pode conversar sobre isso dentro do próprio Inova Bra eu não sei quando você fala B2B se você está falando de se são grandes empresas a gente pode fazer ajudar você nessa conexão com empresas que estão fazendo que de repente faz tem total fit com o seu negócio então assim o ponto é um é um lado mais difícil mais espinhento que é a gente tentar evangelizar tentar indicar eu acho que esse é um dos caminhos mas o outro é eu também não consigo ficar dando murro e ponta de faca onde eu consigo ir onde que já tem essas empresas onde elas estão mapeadas o Novo Abrar por exemplo é um dos caminhos eu estou falando muito do Novo Abrar porque é uma das possibilidades tem um Sebrae lá dentro e a gente consegue facilitar isso de uma forma muito melhor do que ambientes que não possuem a nossa presença a gente pode fazer essa conexão para facilitar esse meio de campo um dos grandes pontos que a gente comentou aqui e eu falei bastante disso que é a conexão é o ponto mais nebuloso para essa aproximação é chegar na pessoa certa eu estou falando que eu consigo te ajudar a chegar nas pessoas certas de corporações que estão por exemplo dentro desse ambiente e aí é procurar mesmo é um trabalho na unha de buscar não é a maioria das empresas como eu comentei é muito incipiente todo esse assunto no Brasil então muitas que estão fazendo corporate venture é bem incipiente ainda muitas pessoas ainda questionando será que vale a pena a grande empresa fazer isso é ela é especialista em fazer isso como que ela consegue trazer de repente um parceiro que é especialista para poder operar esse sistema esse framework dentro da grande empresa então ainda é um ponto nebuloso mas eu me colocar à disposição para poder fazer essas conexões e vai quem já tem pronto isso legal Tiago eu queria contribuir eu também tenho buscado fazer uma dissertação de mestrado em inovação nessa correria e uma dica para quem está buscando de maneira geral não tem nada pronto mas quem não faz conforme a sua pergunta Otávio quer fazer se você abordar qualquer que seja pessoa no corporativo e que é uma startup ela vai te dar um tempo para o pitch ela vai te dar um tempo e se você falar isso eu enxergo o valor no mínimo você vai ter essa atenção eu acho que é legal você e vocês pesquisarem sobre um termo chamado startup engagement ou o engajamento entre a startup e a corporação que há vários tipos você pode buscar licenciamento tecnologia incorporação total fornecimento puro e simplesmente não importa não importa que você acesse o mercado como o Tiago comentou não ficar esperando a melhor oportunidade e quebrar por conta disso acho que é uma questão que eu posso estar colaborando e verifique com o seu com o gestor regional da startup ESP que você esteja para ele me procurar a gente eventualmente faz aí uma análise mais detalhada de como provocar isso usar a estrutura que o Tiago disponibilizou né e complementando Fábio eu acho que os hubs são grandes celeiros para isso então as empresas que estão nesses hubs de inovação já estão propícias para isso acontecer por isso você mergulhar e visitar e conhecer esses ecossistemas pode ser um grande facilitador e tem um estudo também de co-portivente no Brasil foi feito inclusive em parceria com o Sebrae Amprotec eu recomendo você dar uma gulgada também e conhecer um pouco quais são esses benefícios as dificuldades quem que está fazendo aqui principalmente como que as empresas tanto case de sucesso case de fracasso aí também tem alguns exemplos também dentro desse documento que foi feito inclusive em parceria com o Marcelo Macagal fica a recomendação legal e também como você já mencionou na Tiago existem tantos outros hubs do mesmo tipo eu queria até elucidar citar de maneira geral o Cubo o Cubo também da mesma forma oferta em ambientes sem pandemia palestras enfim interações é só chegar lá com esse convite no site deles tem o Distrito o Distrito também é um projeto de inovação aberta é um hub a partir de um projeto de inovação aberta da KPMG a qual uma consultoria bem consolidada a qual os seus clientes KPMG buscam enfim solucionar os desafios então é muito legal estar presente nesse tipo de ambiente também em relação a essa conectividade mas lembre-se até para conectar todos os outros assuntos que nós falamos no Bootcamp até então não adianta você ter uma ideia e simplesmente ir lá buscando isso a gente tem um processo é necessário já ter validado esse MVP essa situação problema solução e buscando a partir disso essa conexão queimar etapas é também queimar oportunidades de você pô não sei o que então é olhar por esse lado também excelente excelente comentário viu Fábio muitas startups chegam Thiago eu queria conversar com o Bradesco e aí a pergunta que eu faço você está preparado para conversar com o Bradesco eu te coloco para poder conversar com o Bradesco você está preparada você não precisa responder para mim você precisa responder para você se você estiver preparada aproveita a oportunidade e vamos se não melhora primeiro para você não queimar cartucho excelente consideração Boa até aproveitando você me fez lembrar o último demodei estadual que nós fizemos ano passado de 10 startups quatro tiveram interesse de uma grande empresa ali residente e uma delas a gente sendo responsável pelo programa eu acionei o gestor general e falei olha essa startup ela não está preparada a gente sabe disso mas era como a virada do ano eu falei puxa conversei com o gestor o gestor conversou com o gerente regional vamos dar um bust aí porque esse interesse ele é ele é genuíno ele é ele é o pavio ele que modifica a relação e o gestor aí deu um mês aí de de mentorias fora do programa agradeço aí o Sérgio Gromip pela confiança pelo Claudião grande Cláudio gestor regional do Alto Tietê e esperamos acabar essa pandemia para de fato colocar essa quarta startup no circuito e provar mais uma vez que o Startup SP está pronto para colaborar com o ecossistema deixa eu colocar mais uma pergunta aqui Tiago o Fabião falou que você Giovana representa a inovação e está brilhantemente representando o Sebrae vamos lá tem várias perguntas eu queria só para não ser tão brusco a mudança em relação a tecnologia você está muito ligado a isso ali de maneira direta e indireta a Larissa Reis da Startup inclui como você vê a inovação high touch sem tecnologia ou com pouco uso de tecnologia não tem inteligência artificial nem IoT mas resolve uma dor mundial por exemplo então eu queria colocar a dor dela que é acesso dos deficientes visuais ao varejo ao consumo grande Larissa Rodrigo e Sônia da Inclui eu sou apaixonado por essa tecnologia inclusive nas palestras que eu falo sobre inovação eu costumo primeiro desmistificar o que é tecnologia muita gente associa a software etc audígica e tecnologia papel e caneta tecnologia com papel e caneta você consegue fazer muitas coisas você tem uma limitação aí que chega o ponto da tecnologia e assim o que é a definição de tecnologia eu estou com um livro aqui super interessante eu recomendo a todos vocês o dilema da inovação acho que não está dando para ver legal o dilema da inovação Cleiton Christensen faleceu no início desse ano mas deixou um legado para a gente falando sobre inovação disruptiva ele define tecnologia com todos os recursos que a empresa tem à disposição para de alguma forma gerar valor para o mercado então tudo que você tem dentro da sua empresa é tecnologia e agora quando você fala e esse ponto é interessante que o Fábio mencionou que é um problema em escala global muitas vezes você vai precisar da tecnologia para fazer isso chegar de forma facilitada mais rápida mais barata aos rincões do nosso mundão então esse é o ponto como que a gente consegue transformar essa dor e imputar isso plugar isso dentro de uma plataforma dentro dessa tecnologia mais digital para poder entregar isso para uma quantidade maior de clientes por exemplo o Airbnb conseguiria fazer o modelo de negócio dele a nível mundial da forma que está hoje provavelmente sim mas ainda não estava longe estaria longe de chegar no patamar que está hoje mas ele conseguiria talvez sim gastando talvez muito mais recursos envolvendo muito mais pessoas e ele conseguiu colocar por exemplo a tecnologia que facilita esse crescimento de forma exponencial não sei se eu entendi muito a dor que eles estão encontrando não sei se exatamente não tem como incorporar tecnologia para poder escalar que eu acho muito difícil essa situação mas assim em um primeiro momento nesse momento de validação nesse momento de tração muitas vezes você não vai ter essa tecnologia esse digital isso tudo pronto você vai ter que fazer na unha e faz parte do processo mas quando fala em escala global muito dificilmente você vai conseguir sem não imputar algumas dessas tecnologias para poder crescer de forma sustentável eu acho que esse é o ponto legal só para complementar a Larissa e o Sonny e o Rodrigo eles são egressos de outro programa do Sebrae São Paulo que a Alessandra apresentou ontem a incubadora de projetos que é uma fase importantíssima que é a construção do MVP então Larissa respira fundo aquilo que a gente falou vocês querem vender nós também queremos que vocês vendam mas continuem que vocês estão no caminho certo eles participaram do Demodei da incubadora foi foi exatamente então estou lembrado agora lembrei lembrei do projeto de vocês parabéns pela iniciativa acho que vocês estão no caminho aos poucos vocês vão conseguir certamente escalar isso esse é o grande objetivo porque vocês resolvem certamente uma dor e tem um impacto social fenomenal dentro da proposta de valor de vocês exato acreditamos bastante em vocês Tiago o sentimento ao mesmo não mudou em relação a todos os outros palestrantes a gente teve uma aula poderia ter mais uma duas cinco horas de inovação aberta contribuindo mas o tempo é escasso eu queria agradecer a sua presença essa disponibilidade de tempo você articulando junto com a Gia e projetos com o Nacional enfim é sempre desafio e colocar essa sua experiência aqui no Bootcamp Startup SP eu que agradeço mais uma vez o convite a confiança de vocês de todo o time do Sebrae São Paulo aqui do do Sebrae São Paulo mesmo de todos os gestores que conduzem esse projeto de forma brilhante todas as regionais vocês estão de parabéns por toda a entrega que vocês estão fazendo contem comigo todos vocês que estão assistindo empreendedoras empreendedores eu estou à disposição acho que o principal ganho aqui do nosso momento é a gente conseguir fazer conexões então eu estou à disposição de vocês essa é a minha missão esse é o meu trabalho então eu costumo brincar pode encher o saco pode mandar mensagem se não responder pode mandar mensagem de novo mas eu respondo podem ficar tranquilos já estou vendo que vários aqui me adicionaram no LinkedIn fico à disposição de vocês sucesso na empreitada o desafio é grande para vocês que estão começando iniciando esse momento de tração de validação tração da startup ainda mais nesse momento mas é muito gratificante a gente vê pessoas tão apaixonadas pelo empreendedorismo querendo transformar o mundo por meio de soluções inovadoras e o que eu tenho para dizer para vocês é contem com o Sebrae em todos esses momentos a gente tem um prazer de atender muito bem vocês e fazer o possível para vocês deslancharem como foi os casos que me antecedeu que participaram consumiram soluções e que estão enfim a todo vapor então sucesso para vocês a outra colega da MEDEI falou força na peruca eu acho que é isso mesmo vamos firme é difícil mas ninguém falou que ia ser fácil então um forte abraço e obrigado mais uma vez Fábio e toda a equipe do Sebrae São Paulo obrigado a você logo logo a gente vai estar tomando de novo aquele café no Nova Braia trocando mais ideias e aí o